Fala aí pessoal, tudo bom? Bom, vídeo um pouco diferente. O Moisés trouxe o fone dele para regular tem umas duas semanas e trouxe esse certificador para fazer a revisão. Então eu passei para o meu bom e velho amigo Luiz para ele olhar isso. Então foi feita toda a limpeza, refeita algumas soldas, algumas trilhas que não estavam legais. E o amplificador voltou hoje, estou gravando o vídeo para deixar registrado aqui no canal. O amplificador é um Dragon ES 20W, é um amplificador muito similar ao Marshall da série MG. Então entrada da guitarra, ganho, botão de distorção, volume master, grave, médio, agudo, saída para fone, saída de linha, botão de liga e desliga. Ele vem com um falante Celestion, se eu não me engano é chinês, mas é um Celestion. E o som dele é surpreendentemente bacana. O único senão é a defasagem entre o volume. Se eu ligar aqui a distorção, vocês vão ver que ela está altíssima comparada ao limpo, porque eu estou fazendo o seguinte, o ganho aqui está bem baixo, para o som ficar limpo, mas o master está bem alto já. Está no máximo. Então... Eu vou falar para subir no caio. Vai abrir o volume. Eu vou falar para subir no caio. Vai subir no caio, vamos palco, mas... Eu vou falar igual eu como você vai ver antes компьютero, mas... Vai subir no caio. Vai abrir o volume. Vai vir ao seu salário. V shove no caio. Vai vir à capa. Vou lá apenas 194utions e 5 senhores. Vestas secondas são мам ricas. Amém. Amém. Ganho. Está na metade. Amém. 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 Ganhou três horas. Já deve estar bem alto. Amém. 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 Música Música E eu ganho no máximo de volume no máximo Música 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 Agora a gente vai fazer o caminho inverso Vai tirar o máximo que puder E vai acionar a distorção Música Ele já tem bastante ganha, você viu o volume está super baixo Música 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 O volume na metade, o ganho está super baixo, está no mono 2 Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ganhei três horas. A CIDADE NO BRASIL 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 Faz tempo que eu uso essa guitarra. As malas estão bem duras. Um perfeito indício de que está parada há tempo demais. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Isso sem mexer em nenhum controle, né? Se eu quiser deixar uma base mais escavar, ela sem mexer. Música 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 Então na prática a melhor situação acaba sendo o ganho no máximo. Música E aí você controla o volume direto no master. Música Música Porque os volumes ficam equivalentes. O problema é, você só vai ter o máximo no drive. Música 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 Bom, é um aplicador super simples, mas tem um som muito legal para estudar. Já tive outros amplificadores menores, né? De 10 watts, de 15. O drive desse amplificador é bem legal para você utilizar para estudos. E sei lá, se eu comparar com a época que eu comecei a tocar, que eu não tinha amplificador, eu ligava no aparelho de som da casa. Música É... É... Fantástico. Um... Um excelente amplificador de estudo. É... Alto. Eu estou numa sala 4x4, ele preenche bem, já está... Tranquilo para tocar. Para um ensaio com certeza faltaria, mas... Ou microfone, ó... Já que ele não tem saída de... Para caixa externa, ou então você... É... Então... Está aí o registro no canal. Espero que você tenha gostado. E nos vemos no próximo. Falou!